Natália, você consegue sentar olhando para o sol, olhando para lá, ela vira daqui, vira daqui, olha, acho que fica linda. Aí você pode ficar, pode ir para ela, para ela aparecer, né? Vê se dá um verão. Nossa, fica lindo, todos os meus. Nossa, fica lindo, todos os meus.